o pessoal tá aqui ó tudo tá explicando aqui porque ontem veio um amigo meu aqui em casa e o teto da gaiola tava atrapalhando na hora que o coleira vinha voando para ficar por cima da fêmea cobrir a fêmea então tá sempre abaixando os puleiros quando você for mexer com reprodução na gaiola da fêmea e o ninho ficar nessa parte alta você deixa um puleiro do lado do ninho toda vez que o coleira entrar na gaiola da fêmea essa parte da entrada tá obstruída ou seja livre que é pela entrar e sair porque na hora que ele gala ela é ele cai fora galo ela fez a parte dele dá no pé vaza fora a ponta a gaiola e aqui tá o meu coleiro essa parte da gaiola dele aqui ó um puleiro fica lá na parte de cima que é para ele vir de lá pra cá ele chegou aqui ele vem ou ele vem direto pós aqui que já a a porta fica na mesma altura quando ele fica aqui ele dá um sinal que está chegando e vai vai galá ela o que acontece ela tem que estar no puleiro baixo que é pelo fazer o voo dele por cima e vim por trás e galá ela entendeu esse ninho aqui é o ninho do lino é coloquei na parte baixa por causa que a gaiola ela não favorece não ajuda o ninho ficar na altura então tive que descer para baixo então isso é importante os puleiros na gaiola está numa altura que vai favorecer o coleira tanto coleira para vir para galá ela e ela ficar na posição para esperar o coleira que é na parte baixa e essa entrada aqui do coleira do macho tem que ter o puleiro na altura do do passador dele aqui ó que é para facilitar para tanto para ele entrar como para ele voltar na hora da fuga porque a hora que ele que ele gala ela e se ele não sair fora meu amigo ele está lascado não sei o que acontece mas ele saiu de cima dela e vaza fora porque é ela quer descer o cacete nele de qualquer jeito beleza pessoal esse vídeo que eu tô falando aí é sobre os puleiros da gaiola deixar sempre baixo na hora que for mexer com reprodução na os puleiros da fêmea que a puleira não ter acesso para cobrir a fêmea na hora que ele vem voando beleza espero que eu tenha ajudado vocês aí